Quinta-feira, 15 de junho. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera em alta, após uma breve realização de lucros na primeira hora de pregão. As ações da Petrobras são o principal impulso para o índice, que também se beneficia da queda dos juros futuros. O bom humor em Wall Street e a contribuição adicional na sessão. A Braskem é uma das maiores altas do Ibovespa. Investidores repercutem a possível saída da Novo Honor da companhia, que agora envolve a chance de a Petrobras exercer o direito de preferência sobre a petroquímica. Ontem, o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, deu a entender que ainda estuda se vai comprar mais participação na Braskem, mas afirmou que a estatal mantém uma posição inerte por enquanto. A Suzano é outro destaque positivo. Após notícias de que a empresa elevou os preços da celulose de fibra curta para os clientes asiáticos em US$ 30 por tonelada. O aumento valeria para encomendas de julho e seria o segundo consecutivo promovido pela Suzano em 2023. Ainda entre as maiores altas do índice, a CVC aprovou a oferta subsequente de R$ 83 milhões de ações. Considerando a cotação de fechamento de ontem de R$ 4,10, a oferta pode totalizar mais de R$ 340 milhões, sem considerar as ações adicionais. A app Vida, por sua vez, sobe ainda na esteira das perspectivas otimistas para a companhia levantadas durante o Investor Day da empresa. O CIT removeu a classificação de alto risco para as ações, mencionando que a empresa apresenta melhora da visibilidade dos ganhos. Já o Bradesco BBI destacou um melhor entendimento sobre a integração da Notre-Dame Intermédica e outras aquisições recentes. Em contrapartida, a Gol é uma das maiores baixas do Ibovespa. O Deutsche Bank rebaixou a recomendação da companhia de compra para manutenção. O preço-alvo é R$ 5. A rumo logística é outro destaque negativo. Em repercussão, há um relatório do CIT que rebaixa a recomendação da companhia de compra para a neutra. De acordo com o banco, as ações atualmente parecem mais próximas do valor justo e um pouco mais vulneráveis ao que os analistas chamaram decepções de ganhos. Fora do Ibovespa, o TC opera em forte alta. A companhia divulgou um memorando de entendimentos não vinculante com a MagSeguros para estabelecer uma parceria comercial com a possibilidade de constituição futura de uma joint venture. Já a Oi registra perdas após divulgar o balanço do primeiro trimestre de 2023. A operadora de telefonia teve prejuízo de R$ 1,27 bilhão no período, contra lucro de R$ 1,62 bilhão na comparação anual. A receita líquida foi superior a R$ 2 bilhões, um aumento de quase 5%. Já a dívida líquida da empresa caiu 33%, para R$ 21 bilhões. Para assistir ao Minuto Trade News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da Nomos no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não vai esquecer de deixar seu like aqui no vídeo. Você também pode seguir o Trade News no Instagram. O perfil é arroba Trade News Oficial. Para acompanhar reportagens, conteúdo especializado e notícias em tempo real sobre o mercado financeiro, acesse o nosso site. O link está aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!